Cleiton de Oliveira Medina mandou 62 centavos, vá pro inferno Cleiton, um beijo, obrigado, vá pro inferno Emerson Maurício do Carro mandou um real, um beijo Emerson, obrigado Ele fez a 150 com entrada de 20% e 36 parcelas de 573, preço final de 28 mil Você me diz, que você me diz pra comprar? Sou CLT, sou de BH, abraço Emerson, nunca, não faça isso, não dê 20% de entrada pra pagar 28 mil, essa moto custa 15 Ela custa 15 a vista, você vai pagar 28 mil? O problema é você dar os 20%, você tem que dar 50% Emerson, desculpa cara, não faça isso Isso é coisa de trouxa cara, você vai pagar 573 em 36 parcelas Emerson, isso não justifica cara Não faça isso irmão, não seja trouxa A moto custa 15, você vai pagar 28 no final cara, não custa, não vale velho Minha sugestão, guarda esses 20%, bota mais 30%, junta dinheiro, junta cara Dá 50% da moto, não é fácil, eu sei Eu não tô dizendo que é fácil, mas não faça isso cara Se recuse, não gaste, não dê esse dinheiro pro banco Não justifica, então não ache uma boa, acho coisa de trouxa Guarda o dinheiro, aplica, junta, fica aí de buzu, de bicicleta, não importa Mas não dê esse dinheiro pro banco, tá? Dá 50% de entrada Essa é a minha sugestão E não se chateie comigo, tá bom Emerson, um beijo, não acho legal 573, meu irmão Você é CLT, vamos supor que você, sei lá, você ganha dois salários Cara, 573, cara, sei lá, dois salários mínimos Você tem casa, família, água, luz, escola de criança Um monte de coisa, seguro da moto Manutenção preventiva, gasolina Pô, bicho, você tá doido, não faça isso não, velho Não faça isso não A prestação não é pra você pagar aí, sei lá, 300 contos de prestação Não faz isso não Se você der 50%, você consegue pagar esses 300 e pouco de prestação E não esses 500, quase 600 reais Esquece isso Um beijo, Emerson